Música Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Telefábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E o programa de hoje tá demais Tudo porque a gente vai relembrar alguns jogos de videogame e de fliperama Que eram inspirados na verdadeira pancadaria raiz Ficaram curiosos? Então, bora comigo? Ah, os jogos de porrada Aquele tipo de jogo que foi criado por causa da vontade que a gente tem às vezes de enfiar a mão na cara dos outros Mas é claro, a gente acaba não fazendo isso porque a gente tem bom senso E também porque a gente sabe que existem leis contra isso E também porque toda ação, com certeza, vai gerar uma reação E mesmo hoje, com a gourmetização dos jogos videogame, com games que são praticamente um filme de grande orçamento E com a popularização dos campeonatos em que jogadores são tratados como verdadeiros popstars Os jogos de luta continuam sobrevivendo ao passar do tempo Principalmente com franquias que duram a vida toda Como por exemplo, Street Fighter e Mortal Kombat Franquias essas que acabam ganhando jogos cada vez mais complexos E que são utilizados, inclusive, em cybercampeonatos Com partidas que levam a galera do mundo todo à loucura E é claro, a gente sabe que principalmente Street Fighter e Mortal Kombat Foram responsáveis pelo boom da indústria desse tipo de jogo quando saíram lá nos anos 90 Quando os fliperamas das nossas cidades viviam cheio de gente E as fichinhas eram trocadas até por passe de ônibus E as nossas mesadas, ah, valiam mais do que ouro E é claro, quando esse tipo de jogo começou a aparecer nos nossos videogames No Super Nintendo e no Mega Drive E aí, como a gente era um bando desocupado Que só ia pro colégio e não fazia nada mais A não ser ficar ali, ó, no controle, né? Treinando pra aprimorar Pra poder chamar a gurizada da nossa rua A gurizada do colégio em casa Pra poder sentar o pau em todo mundo E ser o rei do pedaço Claro, sempre escutando a frase da nossa mãe Que dizia Não quero ajuntamento aqui em casa, moleque Mas a gente não dava bola pra isso Só que antes desses grandes Existiram outros jogos Em que o negócio era jogar sujo Contra a gangue do dia Só pra poder salvar a mocinha em defesa Então, amigão, se prepara aí Ajeita a soqueira Passa aquele lubrificador na corrente Porque, como dizia meu avô O pau vai pegar E o verdadeiro amigo Não é aquele que separa a briga É aquele que chega dando uma voadora E é claro que a gente tem que começar relembrando de Double Dragon Que é considerado o pai dos jogos de Beat'n'up Ou o popular jogo de pancadaria de galera Como a gente costumava falar E esse jogo foi criado pela lendária Tecnos do Japão E foi lançado nos fliperamas do mundo todo Em 1987 E Double Dragon era uma continuação, vamos dizer assim, né? Quase que espiritual do jogo Renegade Que também tinha sido lançado pela Tecnos Só que um ano antes Lá em 1986 E mostrava um camarada chamado Vigilante Olha só que nome criativo E o cara aparecia sentando a porrada em todo mundo, né? Numa gangue durante o jogo todo E esse jogo foi feito pra ser jogado por uma única pessoa E também a galera das antigas reclamava que esse jogo Não tinha lá controles muito precisos O personagem não respondia muito bem Ou às vezes demorava demais pra responder E acabava apanhando um bocado E apesar de ser um jogo assim, bem inovador Ele acabou não fazendo lá um grande sucesso O que é óbvio Não impediu que ele ganhasse algumas versões Pros videogames caseiros Que no caso aqui do Brasil A gente viu lá no Phantom System, né? No Top Game Que eram os famosos clones do Nintendinho E também ganhou uma versão bem legal Pro lendário videogame Master System Só que é claro Os programadores do jogo Renegade Não se deram por vencidos E acertaram a mão na segunda vez Uma história dos irmãos Jimmy e Billy Lee Que viviam em uma Nova York pós-apocalíptica E apesar desse cenário nem um pouquinho promissor Os dois irmãos viviam bem de boa lá em Nova York Levavam a vidinha deles bem tranquilas Até que aparece uma gangue chamada Black Warriors Que eram comandadas por um tal de Willie McKay E o cara, é claro, queria mandar no pedaço E pra mandar no pedaço Ele acaba sequestrando a namorada do Billy Que era chamada de Marian E daí pra frente, é óbvio A pancadaria ganhava os monitores Com a galera apertando o botão Igual um bando de maluco Tentando escapar do gigante a bobo Pulando igual um bando de doente No meio da galera Pra tentar dar uma voadora Quebrando o taco na cabeça da geral E claro, dando cotovelada Que era o que mais funcionava nesse tipo de jogo E o mais engraçado é que se a gente gastasse Um monte de fichinha pra chegar no final E a gente conseguisse vencer o tal do Willie Inexplicavelmente se a gente estivesse jogando em dois A gente tinha que um enfrentar o outro Olha só, um enfrentava o outro Pra ver quem podia ficar com a Marian E Double Dragon fez tanto sucesso Mas fez tanto sucesso Que ele gerou um monte de continuações Jogos diferentes E acabou virando uma franquia bem legal E inclusive a franquia ganhou um jogo Versus pro fliperama Na época em que esse tipo de jogo Vendia igual água no deserto Independente da qualidade Que eu já falei pra vocês né Mortal Kombat e Street Fighter Mandaram ver naquela época E todo mundo queria imitar E eles também ganharam um jogo Bem legal pros consoles Foi um crossover Com os sapos guerreiros Battletoads Quem é que lembra dos Battletoads? Era aqueles sapos lá marrentos né Que ficavam com a mão gigante Só que eu vou dizer uma coisa Apesar de ser bem legal Eu tinha vontade de ver esse jogo Queimar no fogo de inferno De tão difícil que ele era E além dos videogames É claro Essa franquia apareceu em outras mídias Como por exemplo O filme Esquisitão Lançado lá em 1994 E que trazia um Mark Dacascos Bem novinho Interpretando o herói Jimmy Lee O problema é que esse filme né Do Double Dragon Com os irmãos Jimmy e Billy Lee Acabou não caindo muito Na graça da galera Já que ele era bem trash né E tinha uma história meio sem pena em cabeça Parecia ter mais um filme do Mazzaropi Com umas cenas de luta Vou dizer bem mequetrefs E foi mais ou menos na época do filme Que os irmãos porradeiros Também ganharam um desenho animado Lançado pela Dick Entertainment Que deixava a coisa toda Com um ar bem mais místico Já que nessa história O Billy e o Jimmy eram separados ao nascer E um acabava ficando com a galera do bem Enquanto o outro Era criado por uma galera do mal Liderada pelo Shadow Master E isso durava até os dois descobrirem a verdade E se juntarem para descer o sarrafo na turminha do mal Com direito a espada e máscara mágica E eu vou dizer Esse desenho surpreendeu bastante Já que ele acabou ganhando duas temporadas Não foi uma só Foram duas temporadas Com um total de 26 episódios Botando muito desenho aí Com três episódios só no bolso E além disso Os heróis, o Billy e o Jimmy Lee Acabaram ganhando também Uma linha de brinquedos lançadas pela Tyco Que eu vou dizer Também eram bem legais E aí, vocês gostavam ou ainda gostam? Gostam desse jogo? Gastaram muito dinheiro da mesada Muito dinheiro do lanche para salvar a Merian? Deixa aqui nos comentários Que com certeza vai ser bem legal a gente falar a respeito disso E se Double Dragon era o pai dos jogos de porrada Final Fight levou a coisa para um outro nível Já que esse jogo quando foi lançado para os fliperamas Em 1989 Logo logo se tornou um super hit da Capcom Uma das maiores empresas japonesas de jogos de videogame Também pudera O jogo levava a gente para a cidade fictícia de Metro City E dessa vez A gente podia escolher Entre três lutadores totalmente diferentes Cody Era o bad boy da história E entrava na parada Para poder resgatar a ex-namorada Jessica Que tinha sido sequestrada Pela gangue Mad Gear E aqui A gente pelo menos tinha um motivo bom para isso Já que a gangue Queria tocar o terror para cima do prefeito Mike Hagar Que era o pai da Jessica E estava pegando pesado com a criminalidade E no melhor estilo Michael Paré No filme Ruas de Fogo O Cody partia para cima da vagabundagem E junto com ele Entrava o prefeito Mike Hagar Que além de ter um bigodaço no estilo Charles Bronson Era um experiente lutador de luta livre E não aliviava nem um pouco Na hora de meter porrada E a gente também podia escolher o Guy Que era um camarada meio metido a ninja Com um uniforme vermelho E que era um dos melhores amigos do Cody E como eu falei O jogo foi um grande sucesso Fez a gente gastar bastante fichinha nos fliperamas E depois foi convertido para os videogames de 16 bits E inclusive ganhou várias continuações Teve o 2, o 3 Ficaram muito tempo falando a respeito do quarto jogo Mas acabou não saindo E todos esses jogos acabaram saindo somente para o Super Nintendo E olha só que legal isso rapaziada A cidade de Metro City ainda ia voltar a ser utilizada no jogo do Capitão Comando Que tinha uma pegada bem no mesmo estilo do Final Fight Mas se passava lá no futuro Com os personagens bem doidos Daquele tipo né Que só japonês sabe fazer E os próprios personagens de Final Fight Eles apareceram em vários outros jogos da Capcom Como por exemplo o Kouryugai Que viraram personagens recorrentes naqueles jogos Da linha Street Fighter Alpha Que contava ali a origem dos personagens do Street Fighter E aonde eles se juntaram com o Ken e com o Ryu Pra meter a porrada na galera do mal E aí, vocês conhecem mais alguma curiosidade a respeito desse baita jogão? Se conhecem, deixa aqui nos comentários E se a gente falou de Final Fight É óbvio que a gente não vai deixar de fora O maior rival dessa franquia Que foi o jogo Streets of Rage Lançado pela SEGA Pros consoles dela E esse jogão Saiu lá no Japão em 1991 Com o nome Bare Knuckle E mostrava três ex-policiais O Axel, a Blaze e o Adam Que no melhor estilo Shaft Abandonavam a carreira Pra poder sentar a porrada no vilão Mr. X E na sua gangue Já que como policiais Eles quase nada podiam fazer Só que no mínimo isso é bem confuso Porque segundo a biografia deles O mais novo tem 21 anos E o mais velho 23 Ou seja Com essa idade Ou eles foram precoces, né? E entraram na adolescência na polícia Ou eles nem tentaram combater o mal como policiais Afinal de contas Com 23 anos A gente não consegue nem sair do probatório Quanto mais ter experiência como polícia Bom, mas falando do jogo Ele tinha o diferencial De ter uns especiais muito bem feitos E inclusive Um deles era justamente A ajuda da polícia Que aparecia Usando nada mais Nada menos Que uma bazuca Agora Além dos especiais Se teve duas coisas, né? Que o jogo Streets of Rage Inovou demais Foi na trilha sonora Era assim, ó Top Tanto que saiu até CD lá no Japão, né? Exaltando a música E também no final do jogo Onde você Ao enfrentar o Mr. X Tinha a opção De se juntar ao vilão E passar pro lado do mal E é claro que com tudo isso O jogo foi um baita sucesso E teve duas continuações Que também se deram muito bem No mundo dos games Além disso A galera do Streets of Rage Ganhou alguns quadrinhos bem obscuros Que foram lançados lá na Inglaterra E eu vou dizer São bem raros de se encontrar hoje em dia Agora Uma curiosidade bem legal E que talvez pouca gente saiba É que o jogo Streets of Rage Na verdade ia se chamar D-SWAT E D-SWAT Seriam os dragões da SWAT E eles teriam como lutador principal Quem? O mito O imortal O responsável pela construção Das muralhas da China Pra impedir a entrada dele naquele país Chuck Norris Só que a ideia Não foi pra frente E ainda nos estágios iniciais Descambou pro jogo Que a gente conhece Tão bem hoje em dia Mantendo só é claro O tema de ex-policiais Que depois virariam lutadores E com muita pancadaria saudável Esse com certeza foi um game Que deixou muitas saudades pra gente E quem aí lembra do jogo Bad Dudes vs Dragon Ninja Uma das maiores pérolas dos anos 80 E que foi lançado em 1988 Pela Data East E que eu vou dizer Tinha uma história digna Dos melhores filmes bagaceiros De porrada dos anos 80 Já que o game Se passava no futuro daquela época E eu vou dizer Essas horas já é um passado Bem distante pra gente E a coisa Tava tão violenta Que sobrava até Pro presidente dos Estados Unidos Que era chamado Malandramente de Ronnie Com alusão Ao presidente da época O Ronald Reagan Só que ao invés de chamar Os cios Pra tentar salvar o presidente O que é que os caras fazem? Chamam os irmãos Crude Dudes Que tinham o nome de Blade Strike Vou falar hein Até o nome dos caras Fazia cabelo crescer no peito E daí pra frente Tommy fichinha na máquina Com os irmãos descendo a lenha Num bando de ninja chinelão Que parecia ter saído do filme America Ninja E o jogo Tinha uma pegada Bem naquele estilo Altered Beast E foi um outro grande sucesso Do Master System Já que os irmãos Acabavam descendo o sarrafo Em todo mundo Que aparecia na tela Deslocando sempre Na horizontal E no final do jogo Se você passasse aquela fase Interminável do caminhão E todas as outras Que vinham depois Dependendo Aonde o jogo Tinha sido produzido Já que no Japão A história mudava um pouco Na versão americana Vocês saiam Pra comer um hamburgão De boas Junto com o presidente Ronnie E vocês sabiam Que o jogo Bad Dudes Teve uma continuação espiritual Chamada Two Crude Dudes Pois é Esse jogo foi lançado Também pela Data East Lá no começo Dos anos 90 E eu acho que é bem lembrado Por quem jogava Fliperama Aqui no Brasil E esse jogo Era outro Que se passava No futuro No caso Em 2010 Que na verdade Pra gente Já é um passado Até que meio distante Só que aqui O futuro Era mais casca grossa ainda Com o mundo caindo aos pedaços Já que a cidade de Nova York Depois de sofrer Um ataque nuclear Era tomada Por uma gangue Barra pesada E o governo Que eu acho que Nessa altura Já não era mais O presidente Ronnie Acabava dando Uma de juvenil De novo E ao invés De contratar Mais policiais Pra resolver esse problema Acabava fazendo o que? Chamando outra dupla De irmãos revoltados Pra sentar Porrada na marginália Só que agora Ao invés de chamar Os dois irmãos Que eram clones Do Van Damme Com aquelas calças brancas Com regata preta E com luvinha Acabavam chamando Dois irmãos Dois irmãos gêmeos Punk Que eram do tamanho De um tanque de guerra E eram contratados Pra acabar com geral E justamente Os caras seriam do tamanho De um tanque de guerra Que era o diferencial do jogo Já que ao invés De a gente ficar apertando O botão igual Um bando de maluco Pra tirar o life Dos vilões Bastava dar um soco Pra mandar eles Pra casa do chapéu E a Dairaiste Também apostou No bom humor Já que os dois punks Viviam tirando onda No meio do quebra-pau E tomavam até Coca-Cola Pra repor energia E Two Crude Dudes Foi outro jogo Que foi muito bem adaptado Pros consoles caseiros Já que ele acabou Ganhando uma versão Pro Mega Drive Que eu vou dizer Não fazia feio E ainda ajudava A gente a economizar E dar umas fichinhas E aí rapaziada Lembravam desses jogos Que mais pareciam Filmes bem italianos Que tinham sido Convertidos direto Pro videogame Ou isso estava Meio perdido No subconsciente Nerd de vocês Deixa aqui nos comentários Que isso aí Com certeza Vai valer uma vida extra Pra gente continuar jogando Bom meus amigos Por enquanto era isso Se vocês gostaram Do programa Não esquece De deixar aquele like Feupudo E também Já comenta aqui Mais jogos Que vocês gostariam De ver Numa possível sequência E amigão Se você não é inscrito No canal ainda Aproveita Se inscreve aqui E também já badala O sininho Porque assim A nossa passagem Pro passado É garantida Toda semana E também né Já aproveita E acompanha a gente Lá nas redes sociais O Coleção em Ação Show Tá lá No Facebook Tá no Instagram Tá no Twitter Tem nostalgia Todo dia Pra vocês E a gente também tem O nosso site www.coleçãoemação.com.br Onde vocês vão ter Novidades Todos os dias A respeito de Coleções dos anos 80 Que muitas vezes Vocês querem ver Se estão completas Ou não E lá Tem fotos Tem informação Tem tudo Que vocês querem saber Por enquanto Eu vou deixando O meu abraço Prometendo que a gente Se vê na semana que vem Então Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto